Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de terça-feira no bairro São João Margem Esquerda, em Tubarão. A divisão de investigação criminal recebeu informações de que ele estaria com diversas porções de maconha e ao fazer uma abordagem, encontrou 1,5 kg da droga junto com o jovem. O entorpecente estava embalado em diversos tabletes. O adolescente já era um velho conhecido da polícia civil, por ser suspeito de estar envolvido em roubos. Ele foi encaminhado à delegacia de proteção à criança, adolescente, mulher e idoso.